Bom, que o tráfego pago é a parte mais importante de qualquer processo de vendas, isso você já sabe. E que a profissão de gestor de tráfego é uma das profissões mais bem pagas do marketing digital, isso você também já sabe. Agora, como entrar na profissão de gestor de tráfego? Como ser um gestor de tráfego de sucesso bem remunerado? Tudo aquilo que faz um gestor de tráfego? Isso poucas pessoas sabem. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre a profissão de gestor de tráfego, como ser um gestor de tráfego, o que você precisa saber para ser um gestor de tráfego de sucesso e viver exclusivamente de tráfego pago. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o André. E nesse canal eu falo sobre marketing digital e tráfego pago. Toda semana eu trago conteúdos de valor aqui para ajudar você com marketing digital e com tráfego pago. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, vou pedir a gentileza para você se inscrever, deixar o like e se inscrever nesse canal para consumir conteúdo que vai ajudar você. Eu sou o criador do Gestor Alta Performance, o meu treinamento completo de tráfego pago, que vai ajudar você a dominar os anúncios online e a literalmente a como viver de tráfego pago sendo um gestor de tráfego. Se eu tiver interesse em conhecer esse treinamento, o link está na descrição desse vídeo. Vamos falar então sobre a profissão de gestor de tráfego. O que eu preciso fazer para ser um gestor de tráfego? Recebo muitas perguntas, principalmente de quem ainda trabalha como CLT. As pessoas estão trabalhando em uma empresa como CLT e elas descobriram o mundo da gestão de tráfego, vendo que esse mundo, que essa profissão é super lucrativa e muito importante também. Muitas pessoas começam a tentar migrar e entender melhor sobre a profissão. Pode ser a válvula de escape, sim, para a sua saída aí do CLT. O que é tráfego pago? Antes de começar a falar sobre a profissão de tráfego pago. Tráfego pago justamente é você pagar por um espaço publicitar na internet para você alcançar mais pessoas, tá? Você vai promover um anúncio, um produto, um serviço ou uma marca na internet através da mídia paga, pagar para a meta, pagar para o Google, para você expandir o alcance daquele produto. E você, claro, vai segmentar para aparecer para um gênero determinado, para o público certo, para aquele público que tem interesse em comprar o seu produto. Tráfego pago é justamente você pagar para ter mais tráfego, digamos assim. Pagar para mostrar mais o seu produto na internet, para você aparecer muito mais. A profissão de gestor de tráfego está sendo muito requisitada. O gestor de tráfego está sendo muito requisitado pelas empresas porque cada vez mais os empresários estão entendendo que sem tráfego pago não dá. Não adianta. Você pode ter o melhor produto, a melhor oferta, o melhor site, mas se ninguém souber da sua existência, não vai adiantar de nada. Então, você pode ter o melhor produto que for. Você pode ser o melhor advogado, o melhor médico, a melhor esteticista, ter o melhor produto. Mas se não tiver tráfego de pessoas, não tiver pessoas sabendo daquilo que você vende, procurando pelo serviço, se você estiver aparecendo em primeiro no Google, se estiver tendo visibilidade na Meta Ads, no Facebook, Instagram, não vai adiantar, você não vai vender. Então, os empresários sabem disso. E os empresários não têm tempo de poder aprender tráfego pago para poder fazer o tráfego para eles. Se eles tivessem tempo, se eles fossem fazer o tráfego pago para as empresas deles, eles não iam conseguir tocar a empresa. Então, o que eles fazem? Eles estão buscando gestores de tráfego, agências de marketing, para cuidar da parte do tráfego pago das empresas. Então, isso aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Na era digital, na era que a gente está vivendo, se a sua empresa não está no digital, você não investir no digital hoje, é você ficar para trás. É você ser engolido aos poucos pela sua concorrência. Então, tráfego pago é super importante e sem tráfego pago não dá. E a profissão de gestor de tráfego, com certeza, é uma das mais importantes e mais bem pagas do marketing digital. Então, se você quer entrar na profissão de gestor de tráfego, eu vou começar a falar o que você tem que fazer para poder ser um gestor de tráfego de sucesso, para poder ajudar as empresas a vender na internet, a dar resultado para essas empresas. Primeiro ponto que você tem que fazer para poder ser um gestor de tráfego é aprender tráfego pago. Não tem jeito. Você tem que aprender a dominar os anos online para você poder dar resultado. Você vai ser a solução para aquela empresa, a parte estratégica para aquela empresa. E como é que você aprende tráfego pago? Como é que você aprende tráfego pago? Tem duas formas. Ou você aprende com conteúdo gratuito na internet, inclusive no meu canal, que tem conteúdos incríveis, que pode te ajudar a começar. Você pode maratonar o meu canal aqui, tem muito conteúdo do seu tráfego pago. Você pode aprender na internet de forma gratuita. Ou você pode investir num treinamento de tráfego pago. Eu recomendo que você acesse o meu treinamento, o gestor alta performance, porque ele é focado para você que quer ser gestor de tráfego. Vai te ajudar do zero ao avançado a ser um gestor de tráfego de alta performance, por isso é o gestor alta performance. O treinamento vai ser mais direcionado para você. Quando você investe num treinamento para aprender tráfego pago, você vai ter um mentor, vai ter uma base ali, vai ter tudo mastigadinho para você. Aprender pela internet, você vai pegar um conteúdo muito solto, muito sortido. Vai aprender aqui, vai ficar muito misturado e, consequentemente, vai demorar um pouco mais para você dominar o processo da gestão de tráfego. Então, se está começando e quer investir num treinamento para ser um gestor de tráfego, eu recomendo que você clique no link da descrição desse vídeo e conheça o gestor alta performance, que vai ajudar muito você. Você aprendeu tráfego pago. André, comprei lá o curso, aprendi tráfego pago, já sei subir anúncio no Google, já sei subir anúncio na meta. O que você vai fazer agora? Você vai começar a procurar clientes. Você sabe resolver o problema, você vai começar a procurar clientes para poder vender o seu serviço de gestão de tráfego. Inclusive, no meu treinamento, eu ensino como, tem bônus de prospecção, como você ir atrás de clientes e conseguir os seus clientes e vender o seu serviço de gestão de tráfego. Tem bônus sobre isso no treinamento também, que vai te ajudar. Então, você vai procurar a empresa lá, o dono da loja de ferramentas, o dono da banca da esquina, enfim, você vai atrás de empresários e vai mostrar o seu anúncio ou serviço. Mostrar o seu serviço para esse empresário. Vai dizer, olha, eu trabalho com gestão de tráfego, trabalho com anúncios online, eu sou especialista em vendas através da gestão de tráfego, e eu posso ajudar a sua empresa a vender 3, 4 vezes mais através de anúncios eficientes na internet. Explica para ele como você pode resolver. Ofereceu seu serviço para os seus clientes, conseguiu os seus primeiros clientes, e aí você vai trabalhar para dar resultado para esses clientes. E aí, você aprendeu o tráfego pago, conseguiu o cliente, começou a dar resultado para os seus clientes, você vai abrindo a sua cartela, você vai aumentando a sua cartela de clientes. Aprendendo o tráfego pago, conseguiu o seu primeiro cliente, você pode pedir para ele te indicar para um outro amigo dele que é empresário. E sempre estar prospectando novos clientes, para você sempre ter clientes na sua base, para você atender. Ou seja, você trabalhando como gestor de tráfego, atendendo outras empresas, pode trabalhar do conforto da sua casa, do conforto do seu lar, com as pessoas que você gosta, apenas com o computador e acesso à internet. Então, é uma profissão muito libertadora, ela é uma profissão extremamente importante para qualquer empresa, ela é uma profissão super bem remunerada dentro do marco digital, e ela é uma profissão que te proporciona liberdade, podendo você trabalhar no seu horário, no conforto da sua casa, e apenas com o computador, com acesso à internet. De qualquer lugar do mundo, você pode trabalhar com o computador e acesso à internet. Tem muitas pessoas entrando nessa profissão porque realmente proporciona tudo isso. Então, basicamente, para você entrar na profissão, ser um gestor de tráfego, tem que fazer isso. Aprender o tráfego pago é o mais essencial. Se aprender o tráfego pago, você pode começar a conseguir clientes, prestar serviços para esses clientes, levantar seu caixa, e fazer vários tipos de prospecção que existem hoje. Prospecção ativa, prospecção indireta, prospecção via anúncios, enfim, vários tipos de prospecção para você conseguir clientes e manter esses clientes na sua base, aumentar o LTV deles para manter eles por mais tempo possível e você sempre está ganhando ali com seus clientes. Beleza? Então, eu vou revisar para você clicar no link da descrição para você conhecer o método do gestor alta performance, que é o método de treinamento, que vai ajudar você a iniciar nessa profissão. Com certeza, você conseguir ser um gestor de tráfego de sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, pessoal, alguma dúvida, algum comentário, pode me chamar no Instagram também lá que eu respondo vocês, ok? No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!